Bom dia pra você que é de bom dia, boa noite pra você que é de boa noite, boa tarde se você estiver vendo isso no teu trabalho depois aí no YouTube no futuro. Então o Rodrigo já deu o toque aqui, por favor, siga o canal, dá um like, toca o sininho e faz essas coisas de YouTuber que eu sempre esqueço que depois eu não vou lembrar de pedir. Então você tá no bate-papo Mayhem e a gente continua preso em nossas casas, então você que tá aí assistindo esse vídeo no futuro, a gente continua em 2020, todo mundo preso e todo mundo se falando aqui nessas videoaulas, né? E a gente segue firme e forte essa entrevista de número 80, 80 e pouquinhos, entrevistando a galera que manja do assunto de música, de hermetismo, de umbanda, de magia, telema, tudo mais que você imaginar. Hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito, muito importante que é música e magia, porque tipo, música é magia e magia é música. Então todo mundo sabe a importância que a gente tem de uma trilha sonora, de um som, de a música por trás do ritual, de tudo. E aí eu convidei um amigo meu que é maestro, tipo, desde que eu conheci ele ele já era, já trabalhava com isso e já amava música. Ele foi, acho que um dos primeiros alunos que fez meu curso, eu vi uma foto dele outro dia, ele faz mais de 10, 12 anos e ele continuou firme nesse, ele tem uma vocação maravilhosa, vocês vão ver como o olho dele brilha quando ele fala de música, né? Então, meu irmãozão, Akira e Ashiro, seja muito bem-vindo, brother. Olá, muito boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde para quem vai isso posteriormente. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite em participar aqui dessa série de entrevistas. Eu dei uma olhada, inclusive eu vejo suas chamadas, né? Sua divulgação nas redes sociais de todas essas entrevistas com gentes, com pessoas tão interessantes aí, compartilhando uma parte do seu conhecimento e, sem dúvida, é muita honra para mim poder participar aí como entrevistado dessa iniciativa sua, dessa iniciativa do Projeto Mayhem. Também fui atrás de algum histórico da nossa relação e achei lá e-mail, na verdade, de 2011. Então, não fez 10 anos ainda, está quase fazendo 10 anos, mas lá em 2011 que a gente fez, participei aí dos seus primeiros cursos, não sei, eu espero que eles continuem, logicamente não agora, em função da pandemia, mas espero que eles continuem aí tendo bastante êxito, assim como participei lá em 2011. Bom, e a primeira pergunta, antes de você começar a fazer a apresentação e tal, é para você falar um pouquinho mais da tua vida, para o pessoal, porque como a gente trabalha muito com verdadeira vontade, fica falando com o pessoal assim, poxa, vocês têm que seguir o que vocês amam e tal. Então, a minha primeira pergunta para todos os convidados é, o que é que te levou para a música? Como é que foi a tua jornada até você chegar a ser maestro? Com certeza, vamos lá. Eu comecei a estudar música com 7 ou 8 anos de idade, comecei com flauta doce, iniciação musical dentro de uma escola. Minha irmã começou a estudar piano, e aí eu, irmão mais novo, fiquei lá meio tentado, meio invejando lá as aulas da minha irmã, resolvi entrar no piano também, isso lá, com 8 anos de idade. Estudei aí durante os 4 ou 5 anos, na pré-adolescência, lá pelos 11 e 12, enchei o saco, porque o pré-adolescente quer fazer outras coisas, quer se aventurar por outras coisas, e queira ou não, estudo de instrumento é uma coisa exigente. Além de ser uma habilidade intelectual, é necessário uma habilidade física, e para toda habilidade física é necessário repetição, é necessário consciência corporal, é necessário repetição, enfim, para a gente conseguir coordenar o movimento em relação ao instrumento. Enfim, parei de estudar piano por volta dos 12 anos, voltei com o violino aos 14, e depois com o violino participando de orquestra, surgiu essa vontade de não só tocar o instrumento, mas entender o todo, entender a orquestra. E aí a posição do maestro, a posição do regente, é aquela função musical que efetivamente dá conta de ter o conhecimento de tudo que está acontecendo musicalmente falando, dentro de uma orquestra, dentro de um coro, dentro de um grupo como um todo. Então, depois eu fiz vestibular, e daí fiz a minha graduação na Universidade Estadual de Campinas, em música, fiz as habilitações tanto de regência quanto de violino, então eu combinei as duas experiências, as duas modalidades, e a partir disso, segui para a vida profissional. Minha intenção primeira era ser um regente, estudar fora e assim por diante, mas a vida acabou levando para outros lugares, em especial para a sala de aula. Então, meu conhecimento como regente me habilita a ter um conhecimento profundo de música, o que a gente chama habitualmente de teoria musical, mas que dentro da música é subdividido em disciplinas, harmonia, contraponto, análise, desde a teoria, desde a percepção, que é o treinamento auditivo, que é necessário para que todos os músicos, estudantes de música, consigam efetivamente ter o domínio do conteúdo musical e dos instrumentos em si, então já acredito aí, pelo menos uns 10 anos, eu trabalho mais em sala de aula, ensinando música e conduzindo grupos de estudantes, preparando esses alunos, esses estudantes, para efetivamente participarem de orquestras mais robustas, para orquestras semiprofissionais e profissionais, que ainda são poucas no Brasil, mas existem e muitas vezes é a aspiração de muitos estudantes de música nesse sentido. Tem um outro público que são músicos que tocam em igreja, que músicos que tocam em casamento e tudo mais, mas sem dúvida o conhecimento musical mais profundo os habilita a ter um domínio do instrumento, ter um domínio daquela música que eles utilizam nos seus ritos religiosos, enfim, de uma maneira um pouco mais intensa. Então hoje eu sou professor de música, de disciplinas teóricas, de disciplinas práticas, de orquestra, de coro, no polo do Conservatório de Tatuí, em São José do Rio Parco. É uma única extensão do Conservatório de Tatuí, que naturalmente fica em Tatuí, interior de São Paulo. É considerado uma das grandes escolas de música da América Latina, já formou uma série de grandes músicos que estão atuando aí atualmente. E eu estou em São José do Rio Pardo, o norte do estado, mas bem pertinho da divisa com Minas Gerais, perto de Guaxupé e Poços de Caldas, enfim, ensinando música aqui para a galera. E além disso, tem os meus canais aí nas redes sociais, onde eu ofereço as minhas aulas online e agora na pandemia, ainda mais. Tem vários alunos aí descobrindo essa possibilidade de estudar música de maneira remota. Maravilhoso. Então, vamos lá. Agora, se está liberado aí, o canal é teu. Pode falar. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Estou compartilhando aqui minha tela. E a intenção aqui é eu falar um pouco da orquestra, a sua evolução e o papel do maestro nesse sentido. Como o Marcelo Del Débio já comentou, música é magia, magia é música. E nas nossas conversas, eu acredito que ele tenha razão nesse sentido. O maestro, como eu disse, por ter o conhecimento do todo, por ter o domínio de todo esse texto musical, e coordenar a orquestra, coordenar aí uma série de instrumentistas, também de cabeças pensantes, para coordená-los numa mesma direção, acaba justamente atuando como um mago nesse sentido. Acredito que seja bem acertada a comparação. Antes de falar de orquestra, eu gosto muito de pensar na origem dessas palavras. Então, origem etimológica, como curiosidade aqui, vem do grego orquestra, orquestra que significa lugar de dança. Então, a orquestra, antes de significar um conjunto de instrumentos que fazem música, que tocam conjuntamente, coordenadamente, na verdade, era um espaço. É um espaço semicircular do teatro grego, situado em frente ao palco, onde o coro cantava e dançava. E aqui em seguida eu tenho duas imagens só para registrar esse local. A gente tem aqui um esquema de um teatro grego, com as suas bancadas em declive, todo mundo olhando para baixo e para o centro do espaço. Mas aqui ao fundo a gente tem... Opa! Aqui, isso aí, passou? Do grego orquestra. E aqui, o nosso espaço, onde a gente tem a cena, o procênio, alguns termos, inclusive, ainda usados no teatro hoje em dia. E esse espaço semicircular aqui no centro, que é justamente a tal da orquestra, onde ficavam os cantores, onde uma parte da atuação acontecia. Aqui, um outro esquema aqui do teatro grego, com as pessoas incluídas, só para a gente ter uma noção melhor de como a coisa acontecia. Então, esse espaço aqui é o espaço chamado orquestra, que hoje em dia, posteriormente, a gente entende como o conjunto musical propriamente dito. E a orquestra, propriamente dita, ela surge no período barroco. Aqui eu vou fazer uma ligeira explanação aqui dos períodos musicais, como eles são divididos historicamente. A gente tem o período medieval, equivalendo justamente à Idade Média, o período renascentista, ali, equivalendo, logicamente, ao Renascimento Cultural, de 1450 por volta de 1600. O período barroco, de 1600 a 1750. E o período clássico, de 1750 a 1810. E depois o período romântico e moderno do século XIX em diante. Eu estou sendo reducionista aqui, juntando romântico e moderno, porque o meu ponto de vista aqui é justamente a questão da formação orquestral. A mesma orquestra que foi utilizada no período romântico, que foi elaborada e organizada no período romântico, é a mesma orquestra que foi utilizada no período moderno. A gente não tem tanta diferença aí entre esses dois períodos, na organização orquestral desses dois períodos, por isso eu os incluí dentro do mesmo pacote. No período medieval, a música, os registros musicais que a gente tem, são predominantemente registros que aconteceram dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. É de onde vem a nossa notação musical moderna, por exemplo. Toda aquela questão de clave, pentagrama, notinhas para cima e para baixo, que muitos de vocês talvez conheçam, no mínimo por cima, alguns símbolos musicais, elas têm origem no período medieval, dentro do desenvolvimento musical, da notação musical desenvolvida para os cantos gregorianos, para os cantos realizados dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. e a música instrumental acontecia fora da Igreja. Então existia uma determinação muito clara de que a voz humana era o único instrumento hábil o suficiente para ser executado dentro de um ambiente religioso. Todos os instrumentos eram tidos como profanos, então eles eram executados fora da Igreja, muito associados a cantos e danças. E daí, dentro desse período, a gente tem lá os trovadores com várias imagens, inclusive, com suas violinhas e cantando os feitos de heróis, cantando o amor, cantando uma série de temas nesse sentido. No período renascentista, a gente ainda também não tem orquestra. A música vocal ainda dita a maior parte das construções musicais, então é o texto, é a poesia que guia essa construção musical e os instrumentos entram para apoiar o canto ou, em algumas situações, para substituir esse canto. Então, no período renascentista, a gente ainda não tem um grupo instrumental propriamente dito. Algumas danças, algumas músicas instrumentais acontecem muito de leve, mas o grosso da coisa ainda acontecem apoiado em música vocal e os instrumentos ainda subordinados à música vocal. O desenvolvimento orquestral, propriamente dito, ele vai acontecer a partir do período barroco, a partir de 1600, e segue numa evolução que é a que eu vou tentar desenhar aqui para vocês da forma um tanto mais acessível, tendo entendimento de que nem todo mundo que vai nos assistir e que está nos acompanhando é músico e tem o conhecimento específico dessa disciplina. Então, eu vou demonstrar aqui como que a orquestra se forma a partir do período barroco, a partir de por volta de 1600, e segue na sua evolução ao longo desses quatro séculos de desenvolvimento. Então, a orquestra do período barroco, a gente tem essas características, ela é fundamentada principalmente nos instrumentos de cordas. Primeiro, na família das violas, em seguida, na família dos violinos. Família dos violinos é a que perdura até hoje. Então, todo mundo deve conhecer o violino, a viola, o violoncelo contra baixo, instrumentos de cordas, instrumentos de cordas, com o seu desenho da caixa harmônica bem característico, no caso do violino apoiado nos ombros, no caso dos violoncelos apoiado nas pernas, e assim por diante. Mas antes disso, antes dos violinos tomarem esse espaço, inclusive nessa época, um pouco antes disso, o violino era considerado um instrumento menor, porque antes disso, o instrumento, a família de instrumentos que realmente fazia parte da orquestra, era considerado instrumentos nobres, são a família das violas. E aqui a gente entende por viola da gamba. Gamba, em italiano, significa perna, então são violas que eram apoiadas, tocadas, apoiando-se nas pernas do instrumentista. Daqui a pouco eu vou ter duas imagens para diferenciar essas duas famílias, mas só para a gente saber, a família das violas, elas são apoiadas nas pernas, então tinha desde a viola soprano menorzinha, executando sons mais agudos, até a viola da gamba baixo, que era logicamente maior, soltando notas mais graves, todas elas apoiadas nas pernas, e tendo as suas cordas acionadas por um arco. Esse arco, que também, da mesma maneira, funciona na família dos violinos, é sempre feito de crina de cavalo. Isso modernamente ainda é feito de crina de cavalo. São as cerdas dessa crina que fazem com que as cordas do instrumento entrem em vibração, e essa vibração é amplificada pela caixa harmônica do instrumento. Então, ela é fundamentada nos instrumentos de cordas, e os instrumentos de sopro e de percussão são ocasionais. Então, dependendo da demanda, ou dependendo da necessidade, o compositor coloca, complementa esse conjunto de instrumentos de cordas com algum instrumento de sopro ou algum instrumento de percussão, e aí tem uma relação de alguns instrumentos que são mais comuns de aparecer nessa época. Flautas, desde a flauta doce até a flauta transversal, oboés, fagotes, trompetes, tímpanos, que são instrumentos de percussão, e a condução desse grupo é feita a partir do cravo. O cravo é um instrumento de teclado da época, um antecessor do piano, como a gente entende hoje em dia. Tem aí algumas diferenças técnicas sutis de um piano para um cravo, mas era um instrumento de teclado na época, e a condução, ou seja, a regência desse grupo era feita a partir desse instrumento. Então não existia ainda a figura do maestro, propriamente dito. Então era um músico, em geral o próprio compositor, que a partir desse instrumento chamado cravo conduzia o conjunto. Então aqui a gente tem uma imagem da família das violas. Então vocês podem perceber que tem a viola, desde a viola soprano menorzinha até a viola baixo, passando pela contralto, pela tenor, e chegando na baixo, que é essa viola maior, todas elas tocadas apoiada nas pernas, também chamadas então de violas da gamba. Viola da gamba, viola da gamba, viola apoiada nas pernas, que depois, ao longo do tempo, foi substituída pela família dos violinos. Aqui numa foto um pouco mais moderna, mas só para registrar, esses são os instrumentos que a gente tem na orquestra hoje em dia. Violinos, violas, um pouquinho maiores, os violoncelos e o contrabaixo. Aqui. Os violinos, as violas, os violoncelos e o contrabaixo. Essa é a família dos violinos que perdura na orquestra, é a base da formação orquestral até os dias de hoje. Nessa próxima imagem, a gente tem um esquema de como é que a orquestra barroca funciona. Então, a gente tem aqui, bem no centro, o cravo, justamente então o compositor, também responsável, muitas vezes nessa época, pela educação musical dos outros instrumentistas, ele como líder, tocando o cravo e conduzindo o grupo. os violinos, aqui numa lateral e na outra lateral, violas, violoncelos, contrabaixos, mais aqui ao fundo e ali ao fundo, mais ao fundo de todos, o tímpano no centro e outros instrumentos de sopro que eram requisitados dependendo da necessidade, dependendo da vontade do compositor, dependendo das intenções daquilo que o compositor pretendia explanar, pretendia registrar. Então, eu vou aqui indicar de forma muito breve uma partitura dessa época, para depois também servir de referência para a gente fazer algumas comparações. Então, quando eu digo uma partitura da época, não uma partitura literalmente do período barroco, manuscrita, aqui ela já está devidamente editada e digitalizada e eu não tenho certeza se a partitura foi, apareceu aí para vocês. Então, aqui uma partitura logicamente editada e moderna. Para quem não está acostumado, essa é uma partitura de regente, onde cada uma dessas linhas, cada um desses pentagramas, aqui um pentagrama num conjunto de cinco linhas paralelas, tá bom, pessoal? Não o pentagrama como a gente está acostumado em outros contextos. Aqui, cada um desses pentagramas é um instrumento musical e só como registro, aqui, três trompetes, o tímpano, que é o instrumento de percussão, dois oboés e o conjunto de cordas. Primeiro violino, segundo violino, viola e o contínuo, que são as cordas graves e o tal do cravo, que também vai ser utilizado para o acompanhamento desse conjunto. Então, vocês podem imaginar que é uma orquestra bastante pequena, novamente, reforçando a fundamentação dos instrumentos de corda, que estão aqui embaixo da partitura, e alguns instrumentos de sopro aqui no topo da partitura. A gente vai ver aqui para ilustrar isso melhor. A gente vai assistir aqui a um pequeno trecho dessa obra, uma suíte de bar. É uma orquestra barroca, orquestra barroca de Amsterdã, condução de um grande maestro estudioso de música antiga chamado Tom Koopman. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 da sua sinfonia número 31. Novamente, logicamente, uma partitura editada com uma notação mais moderna e mais legível. E aqui, dando um zoom, a descrição dos instrumentos. As duas flautas, os dois oboés, os dois clarinetes, os dois fagotes, duas trompas, dois trompetes, tímpanos e o conjunto de cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Ou seja, pela própria notação, pela descrição que o compositor coloca aqui ao lado, a gente consegue perceber que existem muito mais instrumentos sendo requisitados para executar uma música desse tipo. E a gente vai agora ouvir um pequeno trecho, uma pequena introdução, justamente dessa sinfonia. A gente vai ouvir também com o Tom Kupman. Então, aqui a gente tem uma orquestra clássica, um pouco mais, com uma maior quantidade de instrumentos. é o mesmo Tom Kupman, agora efetivamente regendo. Ele não está mais conduzindo a orquestra do Cravo, como acontecia no período barroco. Ele vai estar efetivamente na figura de maestro, sem tocar instrumento nenhum, conduzindo todo esse pessoal. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 REQUER MUITO MAIS INSTRUMENTOS DE CORDAS COMO EU DISSE ANTERIORMENTE PARA COMPENSAR A SONORIDADE DESSA ENORME QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E DE PERCUSÃO QUE FOI AGREGADA NA ORQUESTRA AO LONGO DO SÉCLO XIX EM FUNÇÃO DESSA NECESSIDADE DOS COMPOSITORES DE TER UM CONJUNTO CADA VEZ MAIOR PARA EXPRESSAR SUAS IDEIAS MUSICAIS ENTÃO A GENTE CONTINUA TENDO AS FLAUTAS, OS ROBOÉS, OS CLARINETES, OS FAGOTES TROMPAS, TROMPETES, TROMBONITUBA E PERCUSÃO VARIADA ALÉM DE ARPA E PIANO OCASIONALMENTE DA MESMA MANERA A GENTE VAI AQUI ENTÃO EM SEGUIDA VER UMA PARTITURA TAMBÉM SÓ PRA GENTE PERCEBER COMO ESSA DIFERENCIAÇÃO ACONTECE NA NOTAÇÃO MUSICAL AQUI A GENTE TEM A PRIMEIRA PÁGINA DE UMA SINFONIA DE GUSTAV MAHLER QUE ELE VIVEU NA VIRADA DO SÉCULO NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX MORREU NO INÍCIO DO SÉCULO XX ISSO DAQUI É UMA PÁGINA E NEM CONSTAM TODOS OS INSTRUMENTOS AINDA PORQUE COMO POR UMA QUESTÃO DE ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E ECONOMIA DE PAPEL E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO NA NOTAÇÃO SÓ CONSTAM AQUI OS INSTRUMENTOS QUE EFETIVAMENTE ESTÃO TOCANDO NO INÍCIO DA SINFONIA MAS A GENTE CONSEGUE PERCEBER JÁ QUE A QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS É MUITO MAIOR DUAS FLAUTAS O PÍCULO O OBOÉ O CORNO INGLÊS UM CLARINETE DOIS CLARINETES O CLARINETE BAIXO DOIS FAGOTES UMA SÉRIE DE VIOLINOS AQUI DIVIDIDOS SEM CONTAR TODOS OS INSTRUMENTOS DE METAL QUE NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS AQUI NESSA PÁGINA MAS QUE ESTÃO PRESENTES MAIS À FRENTE NA SINFONIA UMA OUTRA COISA QUE EU QUERIA DESTACAR AQUI NESSAS NOTAÇÕES A EVOLUÇÃO DA NOTAÇÃO ISSO É UMA INFORMAÇÃO MUITO IMPORTANTE PARA UM MAESTRO PARA ELE LIDAR COM O EQUILÍBRO SONORO E COM CONTROLLE DE ANDAMENTO POSTERIOR VOU VOLTAR AQUI PARA A PRIMEIRA PARTITURA LÁ DO BAR DA SUÍTE NÚMERO 3 PERCEBAM QUE EU TENHO SÓ AS NOTAS AQUI EM CIMA ESTÁ ESCRITO OVERTUR QUE SIGNIFICA ABERTURA EU NÃO TENHO UMA INDICAÇÃO DE ANDAMENTO CLARA OU SEJA EU NÃO SEI AO CERTO QUAL É O ANDAMENTO QUE ISSO DEVE TER ISSO LÓGICO É RESGATADO A PARTIR DE UMA SÉRIE DE ESTUDOS QUE FORAM FEITOS UMA SÉRIE DE TRATADOS MUSICAIS QUE OS MUSICÓLOGOS PESQUISARAM E CHEGARAM NAQUELE ANDAMENTO NAQUELA VELOCIDADE QUE MUITO POSSIVELMENTE O BAR IMPRIMIA NESSA MÚSICA MAS AQUI ALEM DESSA INDICAÇÃO DE ABERTURA EU TENHO SOMENTE AS NOTAS EU NÃO TENHO NENHUMA PISTA DE COMO O EQUILÍBRIO SONOR DEVE SE REALIZADO DENTRO DESSE CONTEXTO EM ESPECIAL PORQUE? PORQUE O BAR COMO COMPOSITOR ELE ERA O RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DESSA MÚSICA ENTÃO NÃO EXISTIU UMA PREOCUPAÇÃO NESSA ÉPOCA UMA PREOCUPAÇÃO DO PRÓPRIO BAR DE SER TÃO PRECISO E TÃO ESPECÍFICO PORQUE AFINAL ELE MESMO ERA ENCARREGADO DE EXECUTAR ESSA MÚSICA NA PARTITURA POSTERIOR QUE É DO MOZERT AGORA A GENTE TEM UMA INDICAÇÃO AQUI ALEGRO AÇAI ALEGRO SIGNIFICA ALEGRE EM ITALIANO MAS NO CONTEXTO MUSICAL A GENTE ENTENDE COMO RÁPIDO AÇAI É MUITO ENTÃO ELE QUER ISSO MUITO RÁPIDO ÓTIMO PRO REGENTE JÁ É UMA ENORME PISTA DE QUAL É O ANDAMENTO QUE O MOZERT TÁ ELABORANDO TÁ CONCEBENDO PARA ESSA MÚSICA ALEM DISSO EU TEM INDICAÇÕES PRECISAS DE EQUILÍBRIO SONORO TEM ESSE F AQUI EMBAIXO DE ALGUMAS NOTAS QUE SIGNIFICA JUSTAMENTE FORTE DO ITALIANO FORTE E AQUI TEM UM P DO ITALIANO PIANO QUE SIGNIFICA SUAVE SIGNIFICA FRACO ENTÃO OPA AQUI A GENTE TEM PISTAS UM POUCO MAIS CLARAS DE QUAIS SÃO OS EQUILÍBRIOS E OS CONTRASTE DE VOLUME SONORO QUE O MOZERT TÁ QUERENDO EM SEGUIDA EM SEGUIDA UMA PARTITURA BEM MAIS RECENTE E O MAIS RECENTE AQUI A GENTE TÁ FALANDO DE MÁIS DE 100 ANOS DE IDADE MAS A GENTE TEM AQUI UMA INFORMAÇÃO MUITO CLARA LANGSAM SCHLEPEND WIE EIN NATUR LAUT LANGSAM EM ALEMÃO É LENTO SCHLEPEND ARRASTADO WIE EIN NATUR LAUT COMO O SOM DA NATUREZA OU SEJA O MAHLER POR ESTAR EM OUTRA ÉPOCA POR TAMBÉM SER REGENTE UM REGENTE MUITO FAMOSO NA ÉPOCA ELE PREFERE DEIXAR ESSA INFORMAÇÃO MUITO PRECISA PARA AQUELES QUE VÃO EXECUTAR ESSA MÚSICA POSTERIORMENTE AQUI UMA SEGUNDA INFORMAÇÃO PILMOSSO MUITO MOVIDO OU SEJA UM ANDAMENTO UM POUCO MAIS MOVIMENTADO UM POUCO MAIS RÁPIDO ALEM DISSO INDICAÇÕES MUITO PRECISAS DE EQUILÍBRIO SONORO PP QUE SIGNIFICA NO ITALIANO PIANISSIMO OU SEJA MUITO SUAVE MUITO FRACO DIFERENTE DESSE P AQUI QUE É SÓ FRACO AQUI A GENTE TEM UM DIN QUE SIGNIFICA DIMINUENDO SIGNIFICA REDUZ A A QUANTIDADE DE SOM REDUZ O VOLUME SONORO NOS INSTRUMENTOS DE COORDA AQUI EMBAIXO A GENTE TEM SEMPRE PPP O PPP O PPP É PIANISSÍSSIMO O SEJA ELE TÁ TENDO UM SOM MUITO 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 FRACO TÁ BOM? ENTÃO ESSAS SÃO DIFERENTES ESSAS DE NOTAÇÃO QUE O MAESTRO VAI TER QUE LIDAR NA HORA DE REINTERPRETAR DE TRADUZIR E REINTERPRETAR ESSA PARTITURA COM GRUPO MODERNO NUMA SITUAÇÃO DE CONCERTO ATUAL E AÍ A GENTE VAI OUVIR UM TRECHO DESSA SINFONIA EU NÃO VOU COLOCAR O COMEÇO DA SINFONIA PROPRIAMENTE DITA VOU COLOCAR A QUARTA PARTE DESSA SINFONIA JUSTAMENTE PORQUE O MEU DESEJO AQUI É MOSTRAR TODA A POTÊNCIA SONORA QUE UMA ORQUESTRA MODERNA É CAPAZ DE TER EM FUNÇÃO DE TODA ESSA EVOLUÇÃO DE EXPRESSÃO QUE OS COMPOSITORES FORAM DESENVOLVENDO AO LONGO DESSES TRÊS SÉCULOS DE ORQUESTRA PESER EASI EMBRACE TORRES TORRES Abertura 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 E muito bem, essa foi a Orquestra Moderna Com todo o seu instrumental E a partir de agora eu falo um pouco do maestro De como o maestro age à frente de todo esse conjunto E aqui algumas definições Que a função do maestro, do regente É justamente juntar essas três entidades O compositor, os músicos e o público O compositor é aquela pessoa que vai escrever a música Vai conceber a música na sua mente Com toda a sua inspiração e todo o seu conhecimento musical E vai codificá-la numa partitura Isso, lógico, tanto modernamente falando Quanto as partituras que vêm aí De dois, três, quatro séculos atrás Então a função do maestro é justamente Garantir que a partitura seja devidamente executada Ou seja, garante que todas aquelas informações Todas aquelas instruções Todas aquelas nuances Sejam devidamente executadas Porque isso vai mudar em função Da quantidade de instrumentos Isso pode mudar em função Do espaço onde essa música está sendo executada Se é numa sala de concerto X, Y, Z Se é num ambiente aberto Se é dentro de uma igreja Isso tudo pode influenciar no resultado sonoro Que não necessariamente foi previsto pelo compositor Então o maestro tem essa função De garantir que essa partitura Seja devidamente executada Os músicos Garantir a unidade e a integridade do grupo Ou seja, garantir que a velocidade Ou andamento ou tempo de todos os músicos Esteja coordenado E o equilíbrio sonoro da mesma maneira Eu vou comentar um pouco mais a respeito disso em seguida Mas só para concluir A terceira entidade é o público Garantir que toda essa mensagem Chegue ao público de maneira adequada Para que a música seja efetivamente compreendida Para que a música efetivamente emocione Choque seja aprendida De forma profunda e intensa Pelas pessoas Independente se essas pessoas Têm conhecimento musical formal ou não Então, não é difícil Muitos de vocês provavelmente não são músicos Ou não são estudantes de música Mas conseguem perceber Quando uma música Consegue ser interpretada De uma maneira adequada De forma que ela toque As nossas emoções Que ela nos atinja De meios que vão além Do meio intelectual Do meio puramente Puramente racional E aqui eu comento rapidamente A respeito desse controle da velocidade E controle do equilíbrio sonoro E aqui eu vou pausar a minha transmissão Justamente para que eu apareça melhor aqui Para vocês Então, falei que a função do maestro Primordialmente falando A gente está falando de controle de velocidade E controle de equilíbrio sonoro Muitas vezes quem é leigo Se pergunta O código musical não é suficiente Para garantir essas duas coisas? Ou seja Cada um dos músicos ali É formalmente, musicalmente Formalmente letrado Então eles têm condições por si próprias De decifrar De decodificar aquele símbolo E tocar em conjunto Não tem? Tem Só que quando a gente trata de conjunto Existem uma série de nuances Que precisa de uma coordenação externa Para que a coisa efetivamente aconteça E é justamente a figura do maestro Ela vai se destacando da orquestra À medida que essa orquestra Vai crescendo de tamanho Então é necessário uma outra pessoa Um músico Também com a sua formação Devidamente organizada Para coordenar esse conjunto Para fazer com que o andamento A velocidade Ou o tempo da música Ele aconteça de forma uniforme E para isso Com certeza vocês já viram os maestros Balançando os braços Talvez Existem os leigos de forma aleatória Mas não Existe uma codificação Muito precisa E universalizada De que tipo de gestos O maestro tem que fazer Para coordenar Esse conjunto Para garantir que todos os músicos Toquem as notas Dentro de um ritmo Dentro de um andamento Pré-estabelecido E a outra questão É o equilíbrio sonório Então vocês podem argumentar Ou qualquer leigo Também muitas vezes argumenta Mas na partitura Não está escrito Então que a flauta Tem que tocar fraco Que o violino Tem que tocar forte Que o outro instrumento E assim por diante O maestro O compositor Não deu essas indicações? Sim e não Então como eu demonstrei Para vocês Em partituras mais antigas Essas informações Muitas vezes não aparecem Então fica a cargo Do maestro Decidir qual é A cor do conjunto Que ele quer Qual é O som final Que ele quer Com base nos instrumentos Que estão sendo pedidos Em outras situações Como na terceira partitura Que a gente viu Onde o Mahler Ele escreveu De forma muito precisa Qual era a gradação De cada um dos instrumentos Naquele momento Independente disso O flautista Mesmo sabendo Que ele tem que tocar Piano Ele está no meio Do conjunto Ele não tem Uma noção real De quão piano Ele tem que tocar Em relação Aos outros instrumentos Em volta dele E essa é a função Do maestro Como destacado Do grupo Estando à frente Do grupo Ele tem o som O resultado sonoro Final Que justamente É o público Que vai sentir E a partir disso Ele consegue lá Equalizar Essas dinâmicas Equalizar Esse equilíbrio sonoro Então ele consegue Ouvir externamente O quão Aquela flauta Precisa tocar Fraco Em relação Aos outros instrumentos Para que no Cômputo geral A gente tenha Um conjunto sonoro Adequado É por esse motivo Que a gente tem Gravações E execuções Diferentes Da mesma Obra musical Justamente porque O maestro Ele está responsável Por definir Essas nuances O texto musical Ele não é fechado Eu interpreto Eu costumo fazer Analogia Que é que nem Um texto de teatro O ator E o diretor Ele tem total liberdade De fazer com que Aquelas frases Elas sejam ditas De maneira X De maneira Y De maneira Z Na música Não é diferente Pois mais que o compositor Tente deixar as coisas O mais precisas Possíveis Tem uma série De nuances Que deixam A abertura Para que o maestro Possa trabalhar Em cima disso De várias maneiras Possíveis Então é por isso Que a gente tem Diversas gravações Da mesma obra E todas elas Gravações diferentes Entre si Ou muitas vezes A gente tem A gravação Gravações diferentes Da mesma obra Pelo mesmo maestro Mas em momentos Da vida dele Diferentes Às vezes Com grupos Diferentes Isso também pode mudar Mas uma interpretação Daquele maestro Com 40 anos Possivelmente Vai ser diferente Da interpretação Daquele mesmo maestro Daquela mesma música 20, 30, 40 anos Depois Então existem aí Os aficionados Em música clássica Que colecionam Inclusive Essas diversas interpretações E brigam entre si Para dizer qual é a interpretação Mais adequada Mais Enfim Mais emocionante E etc E tal Eu particularmente Mesmo sendo músico Mesmo sendo maestro Não entro nesse tipo Nesse tipo de discussão Porque efetivamente Cada maestro Vai interpretar Esse texto De uma maneira Ligeiramente diferente E todas as interpretações São válidas Em alguma medida E é uma questão De gosto Se fulano Agrada mais Ou se cicrano Agrada mais Na interpretação Daquela Mesma música E A partir disso E vai fazendo O link efetivo De como De como Tudo isso Pode estar relacionado Com magia Eu vou trazer Algumas informações Aqui Do Sistema magia Do Adriano Camargo Monteiro Em que ele Relaciona Os quatro elementos Com as famílias Dos instrumentos Então por isso Que eu fiz questão De desenhar Muito bem Quais eram Aqueles instrumentos Espero que tenha Sido suficiente Mas Aqui eu faço Uma brincadeira Com vocês A gente tem aí Essas quatro Famílias de instrumentos Os instrumentos De cordas Que são os Violinos Violas Violoncelos E contrabaixos Os instrumentos De sopro Da família Das madeiras Flautas Oboés Clarinetes Fagotes Os instrumentos De sopro Da família Dos metais Trompas Trompetes Trombones E tubas E os instrumentos De percussão É uma Variedade enorme De instrumentos Que a gente tem Não vou citá-los todos E na coluna Do lado Os quatro Elementos Ar, fogo Água E terra Na ordem Que o próprio Adriano Camargo Apresenta No Sistema Magia E aí Façam suas Apostas Quais Famílias De instrumentos Vocês acham Que estão Relacionadas A cada um Desses quatro Elementos Enquanto Enquanto Vocês Pensam Eu vou Conferir Aqui Se o Marcelo Tem algum Comentário A fazer Antes dessa Outra parte Da minha Apresentação Cara A leitura De Como é Que você Enxerga Essa partitura Pra mim É como Um camponês No Egito Vendo Os sacerdotes Observando Os hieróglifos Você olha E fala assim Esses caras Têm poderes Mágicos Você consegue Enxergar Aquele monte De bolinha E tracinho E na sua Cabeça Já tem A música Pronta E na minha Cabeça É um monte De bolinha E tracinho A sensação Exata De que Daqueles Camponeses Observando Os faraós Maçons E os magos Eles olhavam Os hieróglifos Na parede Pode parecer Pode parecer Coisa De outro mundo Mas Eu tenho Uma escola De música E a minha escola Se chama Justamente Dó Remização Vem de Alfabetização Alfabeto Alfabetização Dó Mi Dó Remização Ou seja Esses símbolos São códigos São símbolos Justamente Com determinado Significado Então eu defendo Que aprender Japonês Por exemplo Que usa um outro Alfabeto Diferente do nosso Ocidental Aprender russo Que usa um outro Alfabeto Diferente do nosso Ocidental É equivalente A aprender música É simplesmente Aprender outros Símbolos E entender Como é Que aquele Símbolo Se transforma Em som Porque É isso Que a gente Faz Quando é Alfabetizado A gente Vê um Símbolo E entende Que aquele Símbolo Representa O som A Um som E Um som I E aí Junta dois Símbolos Um B Com A Junta o som Bah Eu acho Que Eu entendo Que em música Não é muito Diferente A gente Vê lá Aquela bolinha Em determinada Posição E a gente Entende Que aquilo Representa Determinado Som Que é o som Tal Com a duração Tal Enfim Com o instrumento Tal Então Eu costumo Falar isso Justamente Para que as pessoas Não se assustem Tanto E achem Que é coisa De outro mundo Assim como Conseguiram Interpretar Não me pergunte Como Não tenho ideia Como os hieróglifos Conseguiram Traduzir A pedra Da roseta E assim Por diante Sei lá Como Com Com que Pistas Mas Na música Eu entendo Que não é Diferente Ou seja Ela é Plenamente Acessível Não é Para ninguém Assustar Em função Dessa Não é Para ninguém Assustar E achar Que é Uma coisa De algum Outro mundo Nesse sentido Então Eu vi Que algumas Pessoas Puseram Aí As suas Apostas Nos comentários E vamos Lá Para as Discussões Nesse sentido Vamos Vamos Lá Eu coloquei Aqui Do lado Esquerdo Os instrumentos Na ordem Que eles foram Incluídos Historicamente Então Como eu disse A base São sempre Os instrumentos De cordas E aí E aí aos poucos Foram Acrescentados Os instrumentos Da família Das madeiras Dos metais E por fim Da percussão Aqui Do lado direito Eu coloquei Simplesmente A ordem Que o Adriano Camargo Comenta No livro Dele E a gente Segue aqui Com a soção Que ele Apresenta E que eu Pela minha Experiência Concordo O primeiro Deles Aqui O ar Representando Os instrumentos De sopro Madeiras E muitas vezes A confusão É justamente A gente achar Que madeira Assim como O símbolo De paus No tarot Representa Justamente O fogo Achar que os instrumentos De madeira Representam fogo Também Mas não O narp Dos instrumentos De sopro Com timbres Que vão do mais agudo Do flautinho Ao mais grave Do contrafagote E tem o poder De soar lírico E inebriante Sensual E delicado Calmo E tranquilo Agressivo E ameaçador Simboliza os sons As vozes Da natureza Com seu alento Vital Sua inteligência Essencial Diversidade E riqueza Aí Essa é uma citação Que aparece No Sistemagia E tentando encontrar Alguma justificativa Um pouco mais Plausível Para essa relação Eu tento procurar Alguma coisa Do nosso cotidiano Ou da nossa vivência Todo mundo já deve ter ouvido Falar de uma lenda De uma história Dos contos de fadas Chamada O flautista de Hamelin Em que o flautista É contratado Para tirar os ratos Da cidade Ele lá Com o poder De seu poder Em função da flauta Que é um instrumento Da família das madeiras Tem esse poder De iludir De encantar Esses ratos E levá-los Para fora da cidade E aí tem aquela reviravolta De que daí A cidade livre dos ratos Resolve não Dar os devidos créditos E pagamentos Para esse flautista E num segundo momento Ele toca uma outra música Faz com que todas as crianças Sejam encantadas E tiram essas crianças Rouba essas crianças Da cidade Essa é a vingança Do tal do flautista Eu acho que isso é um exemplo De como esses instrumentos De madeira Eles atuam de maneira Digamos mais Racional Eles atuam Nesse campo Do ar Que é justamente O que o Adriano coloca E eu vou um pouco mais além Aqui É por minha conta Essa relação Dessa subdivisão Então a gente sabe Que é tudo organizado Em fractal Então a gente pode Dentro desses instrumentos De madeira De repente Supor Elaborar E aqui É uma proposta minha De como cada um Desses instrumentos Estaria relacionado Aos outros elementos Então Grosso modo A gente tem os instrumentos Organizados aí Do mais agudo Para o mais grave Flauta Boé Clarinete Fagote Flauta Eu associo com fogo Flauta é o instrumento Mais agudo E geralmente Pela minha experiência Flautistas Eles têm Esse ímpeto Eles têm aí Essa coisa de sol Essa coisa meio Leonina Essa coisa meio De exibicionismo Isso é natural Dos flautistas Ou pelo menos Da maioria Deles No caso Dos oboístas Eu estou aí Associando ao ar Porque oboístas São um pouco Mais meticulosos O oboé Trabalha com uma palheta Especial Chamada de palheta Dupla Que é feita Com uma cana Específica Plantada Num local Específico Da floresta X Da Europa Então eles Encomendam Essa cana Essa cana Já vem tratada E eles Ficam lá Dobram a cana E secam a cana E raspam a cana E faz a sua palheta E testa a sua palheta Enfim É todo um trabalho Mais elaborado Nesse sentido Além dos oboístas Serem em geral Um pouco mais intimistas Um pouco mais Nadelis Um pouco mais Introvertidos Nesse sentido Eu coloco Ou água Porque o oboé Sonoramente falando Ele é muito expressivo Então em diversas Situações musicais Quando o compositor Precisa de um solo Expressivo Um solo emotivo Ele também usa O oboé Em seguida Eu coloco O clarinete Como água E também Como ar Em função Dessa dicotomia Do oboé O clarinete É o último instrumento De madeira Que entra na orquestra Por questões acústicas Por questões De construção Mas eu acredito Que o clarinete Tenha Esse som Inerentemente Um pouco mais divertido Menos racional Então um pouco Mais água Uma opinião minha E o fagote Por ser um instrumento maior Fagote Vem de fagoto Que é o mesmo Radical de fascio Que inclusive Vai dar O termo Fascismo Que é aquele conceito De feixe Então o fagote Ele vem dessa ideia Que na verdade É um grande cano dobrado É um grande tubo sonoro Dobrado Como um feixe Por isso que ele vai ter Um som mais grave Por isso que Por conta desse cano Mais extenso Que é dobrado Que eu acabo associando Ao elemento terra Então ou seja Dentro dos próprios elementos Do ar Melhor Dentro desses Próprios instrumentos De sopro Da família das madeiras Que são associados Ao elemento ar Eu acredito Que a gente possa fazer Ainda essa subdivisão Interna Dentro desses instrumentos Em função Das características De som E das características Dos instrumentistas Que eventualmente Toquem esses instrumentos Logicamente Eu não estou falando De maneira geral Estou falando De situações Que eu já vivenciei De temperamentos De instrumentistas Que eu já pude conferir A gente pode Meio que Estabelecer um padrão Dos comportamentos Desses instrumentistas Em seguida A gente tem Os metais Como representantes Do instrumento Do elemento Como representantes Do elemento Fogo Naipe de sopro Em geral De sonoridade Brilhante Fulgurante Muitas vezes Impetuoso Impactante Vai dos timbres Mais extendentes E agressivos Aos toques graves De tensão e alerta E aos avassaladores Sons de uma verdadeira Destruição violenta Simboliza a vivacidade O excitamento E a agressividade Da natureza E aqui Como 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 argumento Para que essa associação Seja feita A gente tem Os instrumentos de metal Geralmente Na cor dourada Geralmente Associada A ouro Geralmente Associada A sol Então toda uma questão De elemento Fogo Associado E numa situação Cotidiana Logicamente Não nos dias de hoje Mas em tempos passados Eram os trompetes Ou as cornetas Que são instrumentos De metal Dessa família de metal Que eram utilizados Para toque de guerra As cornetas São instrumentos militares Os trompetes Modernamente falando Eles têm origem Nessas cornetas Que são instrumentos militares Inicialmente Feitos De chifre De animal Posteriormente Feitos De liga metálica E Na época Todos os comandos militares Eram dados Por meio De toques De trompete Associados Com outro instrumento Que eu já vou comentar Então Dependendo do toque Dessa corneta Do toque Dessa Dessa instrumento De metal Todas as pessoas Já ficavam em alerta Já ficavam Preparados Para a briga Imagina isso Aqueles Aqueles enormes batalhões Organizados Em campo aberto Pronto para atacar O inimigo E sendo controlados Por um trompete Ou seja O trompete Sendo aí Responsável Pelas alterações De formação E pelo Start Pelo Pelo Pela comunicação efetiva De que A coisa Era para Começar E novamente Por minha conta Dentro dos quatro Instrumentos Da família Dos metais A gente tem O trompete A trompa O trombone E a tuba O trompete Como eu disse Então Esse Que tem um antecessor Como essa corneta Militar O trompete Aí o instrumento Mais agudo Da família Dos metais Mais impossível Mais penetrante Mais aquele Que puxa A galera Com seus toques A trompa Um instrumento Um pouco Mais racional Porque Ele tem Uma série Harmônica Extensa Trompa Desses quatro Instrumentos De metal Da família Dos metais É o mais Complexo De se tocar É o mais Elaborado Em alguns Sentidos Por isso Eu associo Ele com ar Trombone É aquele Mais malemolente O trombone É o instrumento Mais versátil Dessa família Que pode estar Tanto na Música clássica Na música erudita Quanto na música Popular Então Ele tem Uma série De efeitos Que traz Toda uma sensualidade Uma permissividade Que outros Instrumentos De metal Não tem E a tuba Por ser O instrumento Mais grave Associa Ao elemento Terra Justamente Porque ele Dá a base Para esse Conjunto Ele dá A sustentação Para esse Para esse Conjunto Como curiosidade Também A tuba Por ser Um instrumento Grande Na maioria Das vezes O tubista Também Tem que ser Uma pessoa Relativamente Grande Isso é natural Que aconteça É comum Essa Associação O que Daí Eu trago Como mais Uma característica Também Um pouco mais Prática De que Essa tuba Possa Representar Também O elemento Terra Dentro Dessa Família De instrumentos Que está Associado Ao elemento Fogo Em seguida A gente Tem As cordas Representando O elemento Água E o Monteiro Nos diz O naipe Mais extenso Da orquestra A base E a sustentação Orquestral Para todos Os outros Instrumentos E vozes Solistas Pode exprimir Suavidade Delicadeza Fluidez Bem como A austeridade E a agressividade Simboliza O poder De expansão Que flui E envolve Todos os seres Imersos Em suas ondas E profundezas Cheias de vida E emoção Então as cordas São a base Da orquestra Como já foi falado E toda essa Emotividade Todos os Crescendos Nuances De dinâmica Versatilidade É muito característico Dos É muito característico Desses instrumentos De corda Eu acredito Que a própria corda Vibrante Tenha muita relação Com a água Vibrante Com aquelas ondas Que se formam Na superfície Da água Eu acredito Que tem essa relação Muito forte Com a própria corda Que vibra Para produzir o som E dentro Dos instrumentos De corda Também faço Essa sustentação Trazendo os instrumentos Desde o mais agudo Até o mais grave E o violino Como instrumento Do elemento Fogo Justamente o violino É o instrumento Mais agudo Ele chama Mais atenção Naturalmente Todas as histórias Passionais Envolvendo algum instrumento De corda Geralmente tem um violino Ou um violinista Envolvido E eu estou falando Desde compositores Como Paganini Que dizem Que cantava E levava as moças À loucura Levava as moças À loucura Quando tocava Seu violino Até filmes Como O Violino Vermelho Não sei se alguém Já teve a oportunidade De assistir esse filme É um filme Todo passional Que relata As histórias Envolvendo Esse tal De violino vermelho Além disso Os violinistas Assim como os trompetistas Assim como os flautistas Eles têm tendências De querer holofote De querer De serem um pouco mais Exibidos Nesse sentido Então Eles estão sempre Exibindo os repertórios Trechos de concertos Excertos difíceis E assim por diante É uma característica Muito de violinistas E do instrumento Violino O viola Por sua vez É um instrumento Novamente Um pouco mais intimista Um pouco mais reservado Um pouco mais racional O violoncelo Ele é considerado Um instrumento de corda Que mais se aproxima Por exemplo Da voz humana Pela sua expressividade Pelas suas nuances Muito emotivas Que podem Que esse instrumento Pode oferecer E o contrabaixo Novamente Por ser um instrumento Mais grave É aquele que vai dar A sustentação Para essa família De instrumentos Então Novamente Por minha conta Faço essa associação Essa subclassificação Dos instrumentos De cordas Dentro Dessa grande Que foi a classificação Do instrumentos De elemento água E por fim O instrumento Os instrumentos De percussão Que estão associados Ao elemento terra Naip Essencialmente Rítmico E de efeitos sonoros De impacto Sólido e violento Na maioria das vezes Vai do agudo Estridente Agressivo Ao grave Mais pesado E denso Simboliza a matéria A terra E o impacto físico Bem como a expansão Do som primordial E primitivo Da criação Material E aqui eu trago Dois Dois exemplos Práticos Um deles é justamente A situação de guerra Um outro instrumento Que também Controlava as tropas Controlava os batalhões Junto Com o trompete Junto com a corneta É justamente Um instrumento De percussão Chamado caixa Também conhecido Como caixa clara Ou caixa militar Então a gente Tem uma série De toques E de rulos E de batidas Que também Ajudava o trompete A organizar A movimentação Dessas tropas E preparar Esse povo Para a manifestação Física Efetiva Da luta Da briga Que vai acontecer Um outro contexto É simples Eu acredito Que o Marcelo Tenha condições De avalizar O que eu estou dizendo É em terreiro Os instrumentos Que são utilizados São instrumentos De percussão Para fazer com que As entidades Se manifestem Não são instrumentos De corda Não é nenhum violino Não é nenhuma flauta Não é nenhum trompete Não São instrumentos De percussão Com seus toques E batidas Já organizados Com as suas nuances Específicas Para fazer com que As entidades Se manifestem Nos instrumentos De percussão Eles são muito variados E difícil Classificá-los Do mais grave Para o mais agudo Como acontece Com outros instrumentos Então aqui É um grande chute Eu confesso Uma associação Que eu fiz Pensando em caixa E pratos E pratos Como instrumentos Do elemento fogo Caixa Justamente por essa Por essa relação Com esse contexto militar De trazer para o físico De trazer a energia Para o físico Para a manifestação Da briga Os pratos Justamente porque Eles também são feitos De liga metálica Também são dourados Na maior parte das vezes Tem um som brilhante E fulgurante Como instrumento Para os tímpanos Aqueles instrumentos Que a gente viu Com as peles esticadas Que podem ser manejados Para o mais agudo Mais para o grave E aí o timpanista Em especial Ele tem que estar Muito ciente Daquilo que ele está fazendo De como que ele está Afinando o instrumento Coloquei o triângulo Aqui pensando justamente Em como esse som É sutil E penetrante E pode ser O menor triângulo E pode ser A maior orquestra Tocando junto Com esse triângulo A gente ainda consegue Ouvir esse triângulo Com esse som agudo E penetrante No meio De toda a textura orquestral Coloco aqui Como elemento d'água A marimba Não sei se todo mundo Já ouviu falar Desse instrumento Xilofone Talvez sim Xilofone São uma série De teclas de madeira Em tamanhos diferentes Cada um Com uma altura definida E a marimba É a extensão Desse instrumento Também são teclas De madeira Mas numa extensão Muito maior Com som macio Aveludado Muito próximo Desse movimento Da água Muitas vezes Em peças Que queira Se queira registrar Movimento de água Muitas vezes Se usa Esse instrumento E representando terra O bumbo Que é um grande tambor Em italiano Chamado de Grancazza O grande caixa É justamente O instrumento Mais grave Digamos Que a gente tem Dentro da Orquestra E aí coloquei ele Como representante Do elemento terra Então todos os instrumentos De percussão Associados ao elemento terra Tudo isso Todas essas definições Feitas pelo Adriano Camargo Monteiro No livro Sistema Agia E que eu concordo Pela minha experiência E complemento aí Com essa possível Subdivisão Dos instrumentos E aí entra Justamente O maestro Para coordenar Tudo isso Especialmente Numa orquestra Romântica Moderna Com aquela Quase Uma centena De instrumentos Instrumentistas Organizar Todos esses Elementos Sonoros De acordo Com a vontade Do compositor E de forma Que a mensagem Chegue ao público De maneira Adequada Muito que bem Isso era o que Eu tinha programado Eu não tenho A mínima ideia De qual era o tempo Que eu tinha Porque eu esqueci De fazer essa pergunta Para o Marcelo Mas eu acho Que a gente pode Seguir aqui Com as Perguntas E tentativas De resposta Eu costumo falar Para a gente A gente nem se preocupa Com o tempo Ótimo O conteúdo Vai falando Eu nem interrompo Porque a gente Como não é Instagram Não é Youtuber Não sei o que O que importa É o conhecimento E o tempo que precisar É o tempo que ficar Maravilha Falar para o pessoal Daqui A gente vai no Youtube Mas a gente não precisa De view O like Essas coisas A gente pede O Rodrigo Só que fica pedindo Porque ele O Youtube libera Um monte de vantagem Para quem tem mais view Essas coisas Sim, sim Mas a ideia De que o cara Que está acompanhando A gente Nas palestras É o cara Que está estudando Então Não faz a menor diferença Maravilha Tem que ter 5 minutos Para a gente Não afeta Ok Eu estou com algumas perguntas Para você Cadê a do barroco O pessoal estava chutando As várias coisas A Daniela coloca Queria saber Sobre os ritmos Ou os instrumentos musicais Que induzem a pessoa A um estado de transe Isso depende do ritmo O instrumento Ou se é um meio específico De alcançar esse estado Por meio da música Olha Como minha área de estudo É música clássica É música erudita Nunca teve nada Não que eu saiba De nenhum compositor Explorando coisas Nesse sentido Em estados alterados De transe E efetivamente O que se busca É justamente Esse impacto emocional Esse etos Ou esse patos Dentro de toda Essa estética Específica Então Eu particularmente Nunca vi Nenhum compositor Propondo Algo nesse sentido O que existe É um gênero de música Chamada música minimalista Um grande compositor Do qual eu sou Muito fã Ainda vivo É o Felipe Glass Ele é bastante conhecido Por trilhas sonoras Que ele Que ele regularmente escreve Já recebeu indicações A prêmios Por conta disso Ele Ele é budista Tem ascendência judia Mas é budista Então ele tem muito contato Com religiões orientais Com mantras E assim por diante E ele coloca Na sua autobiografia Que ele constrói A sua música Como uma grande recitação De mantra Em função da repetição Dos mesmos elementos Da repetição Das mesmos informações Justamente para induzir A pessoa Não mais a uma percepção Intelectual Ou simplesmente Emocional da música Mas uma percepção Talvez um pouco mais profunda Que uma recitação de mantra Pode oferecer Então Fica aí como curiosidade Para quem quiser procurar Alguma coisa Do Philip Glass Nesse sentido Que é um compositor Minimalista E não de forma Como se diz Não de forma Explícita Ele diz Não Eu estou compondo Essa música Para induzir Estados alterados De consciência Mas ele traz Toda essa inspiração De recitação De mantra Dentro da cultura oriental Ele traz isso Para a sua música E tem uma outra pergunta Aqui do Rodrigo Essa organização Da orquestra No barroco Ela também ocorria No barroco mineiro? Aí a gente tem Uma questão De terminologia Porque o barroco mineiro Na verdade Não é tão barroco Ele é pré-clássico Então Tem uma questão De terminologia aí Então a orquestra Do barroco mineiro Não é Tão barroca Ele já tem Algumas características Pré-clássicas Então eu diria Que ele está No meio termo Entre a orquestra Do período barroco E a orquestra Do período clássico Que eu defini Aqui na apresentação E sempre considerando Também Desculpa Só complementando Sempre considerando Que Estando no Brasil Nesse período Os compositores Estão trabalhando Com aquilo Que está disponível Então é diferente Da Europa Em que as coisas Estavam efetivamente Um pouco mais Organizadas Nesse sentido Aqui no Brasil Nesse período As músicas Estão sendo elaboradas Dentro de um contexto Religioso É música Especificamente Na maioria das vezes Dedicada Para os ritos católicos E sendo organizados E sendo organizados Com os instrumentos Que existem Bom, eu tenho Uma pergunta Antes de liberar O pessoal Que quer falar com você Mas para despedir Do pessoal Que está assistindo Aqui no YouTube Duas perguntas Para finalizar Então a primeira é Que dica Que você daria Para alguém Que está começando Na música Na magia Vamos lá Para quem está começando Tem interesse Em começar É justamente Escolher um instrumento Adequado E aí Não existe regra Esse instrumento Ele diz respeito A características Pessoais A experiências anteriores Marcas kármicas Enfim O que for Mais evidente Nesse sentido E ouvir Ouvir Então muitas vezes Quem estuda música Muitas vezes Deixa de ouvir Porque passa Só a praticar E o ouvir É a parte integrante Né? Desse 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 processo Então Para quem está começando É escolha um instrumento Procure um professor Adequado Hoje em dia Tem aplicativo Tem cursos Gravados Eles ajudam Até determinado ponto O mais indicado É ter um professor Específico Para dar orientações Específicas E ouvir Muita música E a mais importante De todas Que é O cara que já acompanhou Você até aqui Como é que a gente Te acha? Vamos lá Então Muito bem Quem quiser me acompanhar O meu nome Aqui nas redes sociais É Akira Professor No Youtube Canal do Akira Professor No Facebook Akira Professor No Instagram Akira Professor Meu site Akira Professor Ponto com Então vocês podem Me acompanhar Nessas redes A minha base É o Youtube Onde eu tenho Vídeos A respeito de música E em especial Um programa De apreciação musical Que é o Em Forma de Pera Descomplicando a Música Clássica Que vai ao ar Toda quarta-feira Às 20 horas Então Ou eu sempre comento De algum repertório Falando de instrumento Falando de compositor Falando Da época Em específico Falando de características Da música Que permitam Uma Uma interpretação Ou uma Uma decodificação Uma apreensão Dessa música Um pouco mais profunda E também faço Algumas entrevistas Geralmente Uma vez por mês Eu convido algum músico Para falar De algum tipo De pesquisa Algum tipo De obra E lógico Para a gente Ouvir Muita música Sendo executada E aí Como todo bom professor Eu deixo Uma tarefa Para todos Que é Ou escutar Que é procurar Ou ouvir Essa peça Aqui De um compositor Inês Chamado Benjamin Britten Que se chama Guia da Orquestra Para a Juventude Tem essa referência Aqui no Youtube Mas vocês podem procurar Por essa peça Também no campo de busca E essa peça Esse compositor É muito didático Justamente porque A intenção dele É mostrar Cada um Dos instrumentos Da orquestra Então ele pega Uma melodia De um compositor Também inglês Do período barroco Chamado Henry Purcell Pega essa melodia Toma essa melodia Emprestada E faz uma série De variações Mostrando O uso De cada um Dos instrumentos Da orquestra Então é uma grande Aula Para quem não Conhece os instrumentos Para quem não Está familiarizado Com esses diferentes Instrumentos O Benjamin Britten Oferece Nesse Guia da Orquestra Para a Juventude Um beabá De como cada um Desses instrumentos Se comporta Dentro da orquestra E é isso aí Então A Akira Muito agradecido A gente ainda vai Bater mais um papo Rapidão Só vou me despedir Da galera do Youtube Então Se você que acompanhou A gente Não esquece De dar o like Apertar os botões Seguir o canal Para mais E aproveitando Pega as dicas Que a Akira colocou Que estão aqui Na descrição Do vídeo E a gente se vê No próximo Bate-papo Mayhem Tchau 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 Tchau